Olá docinhos, como estão? Finalmente aqui com o próximo episódio de Bom Guedes Wi-Fi Eu consegui dar um jeito e, sério, eu tô gravando esse vídeo duas horas da tarde Daqui a pouco eu vou ter que postar, meu Deus do céu, muito rápido E bom, no vídeo passado, no outro vídeo, realmente eu tive que jogar tudo de novo Nós paramos aqui, eu já salvei E bom, basicamente o maluco lá perdeu as chaves e eu vou ter que procurar E ele disse que caiu no lixo Então eu acho que ele vai estar na casa desse filhote aqui E bom, eu vou jogando e conversando com vocês Porque realmente essa semana tá acontecendo umas coisas muito esquisitas Tá, o velhote não tá aqui Aham, se eu conversar com ele muda alguma coisa? Você não acreditaria no que as pessoas jogam fora? Eu acreditaria, meu filho, acredite Sim, provavelmente vai ter uma chave aqui, quem é que joga a chave fora? Lol, o que é aquilo? Ei, eu achei as chaves do Korg Ei, você não pode ter isso Oh, que pena, eu preciso disso Hã? Eu vou ter que lutar com ele Tá, agora automático, vai Ele não vai contra-atacar, eu acho Inimigo derrotado, pronto Derrotei o maluco São meus agora Você pegou as chaves do Korg É, o Korg foi por jogar fora, né? Mas essa semana aconteceu bastante coisa Eu fiquei sem postar muito tempo porque Eu tô tentando variar o conteúdo do canal Mas é bem difícil Sério, eu tô postando três vídeos por dia Durante a semana, de segunda a sexta São vídeos de gameplay E aos sábados Aos sábados eu tento fazer vídeo diferente Pra dar uma variada, sabe? E deu um pouco de trabalho Porque semana passada eu não sabia o que fazer E bom, aqui estão os portões para o cão Que é meio que o deus desse mundo Eu vou ter que derrotar Deus Pra perder meu wi-fi Que loucura Tá, vamos jogar agora e Conversar depois Tá, achei a chave Hora de abrir o portão e derrotar o cão Espere Me dá mais chaves Não Você não pode ver cão sem permissão Já ouviu o Obama? Yes, we can't Epa, tamo indo Pare Gente, eu acho que tá indo longe demais Gente, só eu acho que você tá idiotíssimo Ela vai matar Deus pro wi-fi Bom, você não pode enfrentar cão Vocês lembram o que a outra amiguinha dela disse? A outra amiguinha dela também era viciada em wi-fi Só que ela Bem, ela não precisa mais disso Ela tá feliz no céu Você não pode enfrentar cão Objection Som em daqui Eu vou ter que batalhar Esperem vocês dois Não lutem Sem chance Vocês dois vão cair Desculpe, Shib Parece que não tenho escolha Bora automático, vai Epa Tá, eu acho que eu não devia ter feito isso Carrega, carrega Eu acho que eu vou perder Desculpa Não sei se carrega mais rápido Quando eu aperto Mas eu tô apertando no botão É, não era pra ter feito isso É, eu fui Tá, eu fui meio burra Tá, ele Eu vou ver o mesmo que ele vai me atacar O Shib Não ataca ninguém Mas o Rose ataca É, eu vou acabar morrendo É, fazer o que, né Foi uma idiotice minha Desculpe É porque eu não queria ter que atacar ele Gente, eles são meus amigos Shib, para com isso Hã? Isso me distrai Ok Será que eu consigo ganhar dele? Não sei Tá, eu tô perdendo coisa muito rápido Porque ele atacou Ele me atacou primeiro Ah, o Shib ficou mais vulnerável ao inimigo O que que eu fiz? Eu tô pulando, gente Por isso que eu não tô lendo Desculpa Vou parar Eu não sei se eu entendi alguma coisa Eu tô apertando o botão Pra ver se carrega mais rápido Mas eu acho que não adianta nada Tá, o Shib vai acabar morrendo Com certeza É, eu vou morrer, né Foi idioticiminha Porque não Esse jogo não é daquele tipo de jogo Que funciona pra você atacar E fazer estratégia Mas eu acho que eu vou morrer, né É, morri Foi derrotada Game over Você nem sabia que dá pra morrer desse jogo Olha pra essa música Tá bom, né É, eu vou ter que pegar a chave de novo Mas aquele menininho Ele não luta Então, tudo bem Tá, o que que eu ia conversar com vocês mesmo? Tá, eu ia dizer que Assim Eu tô planejando Fazer umas coisas diferentes Por exemplo No domingo Eu acho Eu queria postar um vídeo Dando uma olhadinha Naquela Num site que eu conheço Que tem jogo de RPG Que é esse daqui É o Zero Cops Ele faz Traduz jogos Então eu queria dar uma olhadinha Pra ver se eu encontro Algum jogo legal Pra trazer Derrotei É, quem mandou o outro O outro também perdeu a chave Né, meio idiotice Essa música aqui é bem fofa Mas enfim Então eu tava planejando isso Só que Pô, não sei, né É porque às vezes eu penso Planejo alguma coisa Mas não dá muito certo Às vezes acontece algum problema Por exemplo Semana passada Tentei fazer o desafio da Yandere No fim de semana Mas não consegui Acabei tendo que postar ontem Mas o que foi bom Porque o Ponga de Suafá Não tava pronto ainda Ah, e eu não preciso falar com ele Tudo bem Tá, eu vou ter que lutar com o Shib E com o Huss Pare Infelizmente, né Objection Some daqui Tá, luta agora Não Nossa, ele tá rápido Isso tá, mãe Sua mãe é tão feia Que você tá me sendo jorna de noite Morda Carrega, carrega Carrega Ah, não sei se dá pra carregar rápido Não é qualquer buraco Ahn Isso tá, mãe Eu não sei se assim Isso tá, mãe É mais forte Sua mãe é tão burra Que ela escalou uma parede de vidro Pra ver o que tinha do outro lado Essa é nova Carrega Carrega Senão a gente vai morrer Anda Carrega Carrega, minha filha Também não me ajuda Tá Sua mãe é tão gorda Quando ela veste amarela Ela precisa ir pra um táxi Carrega Ai, meu Deus do céu Eu não sei o que eu tenho que fazer, gente Esse jogo não é jogo de estratégia Não tem como eu Sei lá Bota um insulto no mal Senpai nunca vai te notar Carrega, meu Deus do céu Ai 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 Meu Deus do céu Essa luta tá difícil Shibi Usou os olhinhos Shibi, para com isso Isso me distrai Tá Será que eu tô chegando perto? Tá Insulta a mãe Ela roubou um pão grátis Carrega, minha filha Carrega, pão Pão Carrega Esse negócio Não vai me Vem, eu vou acabar perdendo de novo Sério, o que eu faço? Insulta a mãe Que nem adora Conseguir explorar ela Adoro aventureira Carrega, pão Não é possível, gente Carrega, carrega Carrega Pensar que ela não trabalha encalhada Anda Ah, o Shibi morreu O Shibi morreu Ah, é fato o Hans Mata ele Mata ele não Os dentes são muitos não amarelos Que se comer pão Tem manteiga natural Mata, anda logo Pão, carrega Pão, carrega Eu vou morrer Pão, carrega Isso tá mãe Isso tá mãe Bota isso tá mãe Amém Consegui, meu Deus do céu Também porque esse jogo Eu tinha que ter ganhado Porque esse jogo Ele não é Não é um jogo de estratégia Tá, inimigo derrotado Eu vou ter que Ai, meu Deus do céu Eles estão Ambos estão nocateados Feio Pra eles Eu podia chutar esse Para que fiquem deitados Somando o Yin e Yang Chuta Pão, peraí Má Eles são pesados Pão, quer isso Pior que eu não posso passar Eu queria salvar Porque eu não quero ter que passar Por isso de novo, né Vamos enfrentar a Deus agora Oh, oh Salvar Não vou questionar Como foi que você Veio parar aqui Vamos salvar E esse vídeo Tá ficando por aqui Se vocês tenham gostado Não posso, mas eu trago mais Eu não sei se eu vou jogar direto Porque eu tô ficando Um pouquinho cansada Mas faz muito tempo Que eu não jogo esse jogo Mas pelo menos O vídeo de hoje Tá garantido Daqui a pouco ele vai sair E, bom O que eu tenho pra dizer Foi bem mais rápido Eu não vou continuar agora Porque pode demorar Mas, assim Eu tô pensando Fazer esse vídeo Faz um tempinho Porque Ponga Sui-Fi já vai acabar Provavelmente O próximo vídeo Vai ser o penúltimo Porque tem o final normal Quer dizer O final feliz Então eu vou ter que testar É, inclusive Esse save aqui Vai ser muito importante Pra gente Eu posso Não, não posso continuar não Eu vou ter que batalhar De qualquer jeito Mas, enfim Então realmente Tem outro jogo Que eu quero trazer Depois de Ponga O próximo jogo vai ser Um jogo muito rosa Esse é o nome do jogo E eu quero procurar No site da Zero Cops Que é um site Que tem muitos jogos De RPG Maker traduzidos Então fica mais fácil Eu não quero nenhum jogo De RPG Maker em inglês ainda Eu não sou muito fluente Então vai ficar muito difícil E eu vou procurar Fazer um vídeo Procurando Numa olhada em cada jogo Pra eu saber Que jogos eu posso trazer E quem sabe Eu posso fazer um tutorial De como você instalar E jogar o jogo De RPG Maker no Android Tem dois jeitos De fazer isso Tem dois emuladores Que você pode usar Pra quatro tipos De jogos diferentes Quatro não Sete jogos diferentes Porque tem jogos específicos Tipo tem RPG Maker 2000 2003 2000 isso XP Enfim Só ir pra Jamaica é normal E é algo bem interessante Que eu sei que algumas pessoas Muito procuram No próprio site da Zero Cops Tem como estar explicando Mas é um pouco difícil E bom É isso mesmo Que eu tenho que falar Não tenho mais o que falar Só porque essa semana Foi bem puxado Tive uns probleminhas Pra gravar gameplays Inclusive hoje Então eu preciso gravar O Desiree agora também Depois que eu terminar aqui E bom Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Eu não acredito Que a gente vai ter que matar Deus gente Sério Tchau Tchau Tchau